Nós vivemos num país ocidental, nós temos nosso frio aqui todo mês de julho e estamos chegando ao partir de 21 de maio, começou o inferno então nós já devemos ter essa consciência de que mesmo com o fim nós devemos estar com o Senhor Jesus que atece a nossa alma, o nosso coração para dizer a vocês, lá nos Estados Unidos, eu gosto de dizer isso porque eu vivi lá dois anos e meio, com 25 graus negativos ia para a missa pela filha na R.E.M. e tinha pessoas na igreja cerebrana quando parecia, isso é muito bonito, num fio intenso nós não chegamos nem o mínimo de lá, nós estamos hoje com 13 graus agora à noite, lá 25 negativos e a missa acontecia com um número razoável de pessoas que saíram de suas casas iam para a igreja, se lembraram a fé e aqui nós temos medo de irmos à igreja quando está calor, os recinadores sempre estão ligados quando está frio, não vou na igreja porque está muito frio o que nós queremos, filhos amados? nós temos que pensar um pouco mais na nossa fé e pedirmos perdão a Deus e pedirmos tanta exigência que nós fazemos tentando e aí conforme há 2 graus eu irei eu irei